E aí meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu estou fazendo esse vídeo em agradecimento a vocês Acho que vocês já perceberam já que o canal foi monetizado E nós estamos aí com a marca de 1.700 e pouquinhos inscritos Eu tenho muito a agradecer a presença de todos vocês aqui Todos vocês que me acompanham, todos vocês que gostam dos vídeos que eu faço É uma imensa gratidão que eu tenho Eu não sei nem o que dizer, gente Eu só tenho a dizer um muito obrigado mesmo Ai, gente Ai, muito obrigada, gente Muito obrigada, eu não quero chorar Eu quero falar com vocês que a gente já está Falta pouquinhos inscritos para a gente chegar a 2.000 inscritos E eu gostaria de pedir muita ajuda de vocês Para vocês compartilharem o canal, compartilharem os vídeos Pegar celular de pai, de mãe, de irmão, de marido, de filho E se inscrever no canal para a gente conseguir chegar a 2.000 inscritos E eu pretendo também, gente, fazer uma live com vocês Eu estou louca, 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 louca Estou aqui envergonhada Eu não sei o que a gente vai fazer nessa live Bater papo, conversar sobre qualquer coisa Mas já estou com vergonha já Porque eu nunca fiz live Vocês já perceberam que eu nunca fiz live E não faço também por vergonha Mas a minha meta vai ser Quando a gente chegar a 2.000 inscritos Eu vou fazer a nossa primeira live É uma promessa que eu estou fazendo a vocês Então, desde já, já compartilha os vídeos Compartilha o canal com alguém Pede para uma amiga se inscrever Apresenta o canal para uma amiga Eu vou ficar super grata Quem fizer isso e postar um print nos stories do Instagram Eu vou estar lá repostando Só é me marcar e eu reposto, tá bom? Já aproveita para você que não me segue lá no Insta Eu vou deixar o Insta passando aqui na tela Me segue lá que eu vou seguir vocês de volta também, tá bom? E se vocês postarem compartilhando o canal No WhatsApp, no Facebook Em qualquer canto Ou convencer alguém de se inscrever no canal Vocês também me tiram o print e me marcam lá no Insta Para eu estar repostando, tá bom, gente? Eu agradeço muito, 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 muito De coração a vocês Eu considero vocês aqui todos os meus amigos Vocês percebem que aqui o conteúdo é vasto Tem conteúdo de faxina Conteúdo de cabelo Conteúdo de maquiagem Conteúdo de casa Conteúdo de maternidade Enfim, vários conteúdos Então, assim, vlogs também Eu me sinto como amiga de vocês Por isso que eu não tenho um nicho específico Aqui no canal Eu gosto de abordar todos os assuntos Para que cada grupinho Cada grupo de assuntos Eu possa estar unindo em um canal só Quem gosta de faxina Vê vídeo de faxina Quem gosta de cabelo Vê vídeo de cabelo Tem gente aqui que assiste todos os vídeos Mesmo que não goste do assunto Então eu peço muito obrigado a vocês E para você que gosta de um nicho específico Eu tenho várias playlists Que eu vou deixar aqui linkado Em algum canto Ou nos cards Ou no box de informações Vídeos só de faxina Vídeos só de cabelo Para quem gosta de receitinha caseira Vídeos só de receitinha caseira Para capilar Vídeos de UI Vídeos de supermercado Para quem gosta só desse nicho De compras de supermercado Vídeos de vlogs Para quem gosta só desse nicho Também Então eu espero que vocês Se sintam à vontade no canal A casa de vocês também Eu gosto muito também Que vocês interajam no canal Interajam bastante gente Eu não mordo Então é só vocês Toda vez que eu postar um vídeo Comentem bastante Que eu respondo vocês Que eu converso com vocês Se vocês quiserem conversar Em particular comigo Vão lá no Instagram No direct Que tem sempre inscritos meus Passando comigo por lá Eu dou super atenção a vocês Eu espero muito que vocês Tenham gostado gente Esse foi só um vídeo explicativo E em agradecimento A monetização do canal Se não fosse vocês Não tinha conseguido A monetização do canal E também aos 1700 inscritos E vamos subir a hashtag Rumo a 2k Para o nosso canal crescer E eu fazer essa live com vocês Para conhecer vocês Conhecer de onde vocês são Enfim Para a gente bater aquele papo gostoso E eu também pretendo Fazer um bolo Em comemoração Porque eu não fiz Em comemoração Os mil inscritos Mas com certeza Eu quero fazer em comemoração Os dois mil inscritos Tá bom gente? Meu muito obrigada Eu sou muito grata Por ter vocês aqui Como eu já falei Que vocês são meus amigos Eu compartilho a minha vida Com vocês Compartilho vídeos específicos Também com vocês Mas enfim gente Eu só tenho a agradecer A Deus E a vocês Que me acompanham aqui Tá bom? Então Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Bom gente Eu vou dar uma super dica Para vocês No final aqui do vídeo Eu vou deixar alguns canais Que eu sigo Que eu sou inscrita Que são de amigos meus Aqui Porque eu acho assim Que Para a gente crescer no Youtube A gente deve se ajudar também Um ajudando o outro E todo mundo cresce Então eu vou deixar Alguns canais De alguns amigos meus Que também São canais pequenos E também Aborda tipo O mesmo nicho que eu Fazem quase o mesmo conteúdo Que o meu Então eu vou deixar aqui Depois do vídeo Alguns de vocês Que eu já conheço Também já seguem eles Já são inscritos Nos canais deles também Mas eu vou deixar passando Aqui no final do vídeo Tá bom? Se você quiser Você vai lá no canal dele Se inscreve no canal Deixa o like Assiste os vídeos Tá bom? Beijo gente Beijo Tchau Tchau Tchau